Vamos lá, podemos começar então mais um F4L Responde Estamos aqui chegando na nossa terceira edição Por favor, Léo faz uma gentileza Eu gosto de sempre analisar o que está acontecendo na tela Põe na tela Vamos começar ou Rafa Souto? Mano, por favor, deixa a gente fazer um meia-culpa aqui Porque nós esquecemos na porra do Top 5 Mufs Gente, peraí, desculpa, puta Falei miserável Sério, a gente falhou muito porque a gente esqueceu Simplesmente De Kelly Keith A gente esqueceu e o meu bíceps, ele gritou pelo esquecimento Ah, vamos falar aqui Porra, mano Simplesmente para Falar que aquele que não pode nunca ficar de Top 5 Mufs Brasileiro, me desculpa Kelly, tá bom? Temos perguntas maravilhosas da nossa audiência A audiência é essa que, ó, nos abraça Abraço e cruzamento Que maravilha Bom, vou pegar aqui então e fazer a primeira pergunta Que a primeira pergunta vem, mano, lá de longe, moleque Foi lá de longe Sim, vamos lá Começando com Victor Eduardo Eduardo Ele pergunta Rafa Souto e Palermo Parece que todo mundo está dançando aqui, ó Aqueles bonequinhos que você põe a galesca O Bielma ganha Que delícia Que delícia, mano, eu acho uma ideia sensacional, Biel Como que os caras no Barcelona não pensaram nisso, cara? É que nem tem um meme, né? De um molequinho na época do Orkut Ele falou Mano, o povo é muito burro Para pagar a dívida externa é só imprimir mais papel de dinheiro Da hora, mano Ai, mano, é isso, cara Eu quero falar uma outra parada também Foi maravilhoso, né? Falando do Barcelona Tivemos ontem com o Ronaldinho Gaucho O Bruxo E, mano, vários influencers aí, né? Digitais, vocês que gostam aí O Brasil Kikar, o estagiário do Cartola Sabe, com o cara do Banheiristas Do Banheiristas Ixi, todo mundo Putz Mauro Bet Agora o bicho vai pegar Geraltava lá Você quer ver a foto aí de todo mundo com o Ronaldinho Gaucho Coloca a hashtag Barça na Centauro Barça na Centauro Barça na Centauro Barça na Centauro Ah, peraí Porque Barça conhece a enciclopédia, né? Exatamente É verdade A galera, a molecada não conhece Vocês não entendem o que é a enciclopédia Tá aqui É, moleque Ó Aqui, a prova do crime Mostra na câmera da verdade Aqui, ó É, moleque É isso E aí eu já chego aqui com essa... Chego chegando Renan V17 Rafa e Palermo Vocês já perceberam que estão crescendo? Eu pra caralho Eu desde os 12 anos que não paro mais Enfim Estou tentando parar É, vocês estão crescendo muito Quando os haters atacam nas redes sociais Ou seja, 100k é logo ali Tá demorando pra chegar o 100k Chega, pelo amor de Deus Tá demorando pra chegar essa porra Mas sim, percebemos A galera tá começando a reconhecer mais E tá começando a ficar irritada Com o barulhinho que estamos fazendo, né? Que logo mais será um... Esse me irrita pra caralho Essa porra desse barulho Mas é sim, mano Os haters só faz parte, né, moleque? É o que nos faz crescer O cara... O... Pergunta do Christian Underline, quadro O cara mais legal do mundo É o que, do Palermo? Filho? Esse não Meu moleque Te amo Meu irmãozinho Só que eu não falo o nome dele Porque eu sou desse, mano Ele é o cara mais legal do mundo É, eu sou desse Uma foto Tchá Uma foto Nossa, que gostei Falei o nome dele Adris Souza O famoso Didico Que foi quem começou Essa maravilha de top 5 Que tem sempre ao final Do programa Só que hoje ele chegou Com outra Outra pergunta Quem tem as melhores histórias? O Vampeta Ou o Anderson Cabeça Do grupo do F4L? É, é assado, hein, mano É, piada interna, né? A maioria não vai entender O Cabeça é o inscrito do canal Que participou do grupo Do WhatsApp Que nós temos aqui E ele conta umas histórias Daora, viu, velho Tem a história da farmácia Essa aí é muito daora A gente tava na farmácia E ele tava com uma donzela Ele chama de donzela Ele é cariocão, mano Enfim, mano Se você quiser Entre no grupo do F4L Deixe seu comentário aqui Que o Rafa Souto vai te colocar Léo, o que a gente faz Quando alguém pede alguma coisa Do F4L? Pra quem que a gente manda? O Rafa Souto, caralho Pergunta que eu comecei a fazer Ignorar, né? Aí o que que eu faço? Por favor, buscar o Léo É tipo um pouco a tempo É isso, irmão É isso Almir e Uzo Vai Só eu Ou vocês acham Que o Carilli Deveria ser convocado Só você O Entendedor Comentaristão O Fera Dos comentários do YouTube O Gaeta É, o Gaetão Escolhas erradas Aqui Ferão Obrigado pela pergunta Aí, Almir O Carilli Convocado pra seleção Como auxiliar, talvez Pra reeditar A dobradinha Com o Tite Amo Na verdade Acho que ele tá zoando Isso aí Mas aqui a gente responde De uma maneira séria Também, mano É um canal o que? Ah, é o Tate Responde Ah, entendi Não peguei a referência Matheus Thiagas 06 Vocês acham que Mbappé Vale mesmo 180 milhões de euros 180 milhões de euros Que foi que em golpinhos europeus Nem que o Gano, mano Nem que o Gano Mano, esse Mbappé Ele fez seis meses bons Como que ele vai valer 180 mil Tá errado Tá errado o bagulho todo ali Se esses caras valem 180 milhões Você imagina antigamente Que valeriam os jogadores Aí, mano Porra, mano O Zico da vida Olha quem tá aqui O Renate Caú A barriguinha E Só pelo gol de barriguinha E Pelo outro belo gol que ele fez Também Que eu não me canso de falar Você merece muita coisa, cara Aliás, ele tem um Você tá sabendo Que ele tem um status agora Né, Nariado Você viram? Olha aquele que colocou o óculos, ó Ele colocou o óculos, mano Eu vou falar aqui pra vocês Ó Tirando o jumento que tem aqui Do lado aqui Que eu vou tampar Esse trio do mini crack aqui, viado Ah, é? Da última vez eu joguei ele ali, mano Cadê? Aqui, ó O que eu faço, ó Tomar no puto O que eu faço? Ó, tirando esse imbecil Que tá do lado direito aqui O processo Alô, Vini Tamo junto O Romário e o Ronaldo O que que eles valeriam hoje, velho? Ai, mano Muita coisa Ah, e esse aqui Que é o menorzinho de todos Vale 222 milhas Exato Próxima pergunta, Rafa Faça outra Ó, o Marcos É, eu queria saber Onde o elenco do Palmeiras Escondeu as máscaras Do Ricardo Oliveira Que eles usaram Na Copa do Brasil Que eu queria muito usar Tipo o Palmares Caralho Que bom que tá no veneno, velho Ó, por favor Antes de eu responder isso Joga na tela aí, ó Por que escanteio curto E lateral na área? Pergunte ao Palmeiras Pergunte ao Palmeiras Vamos tentar entender Chama o Cuca Liga pro Cuca Com a nação palmeirista aí É verdade, mano Aliás, boa sorte Contra o Barcelona de Guayaquil, hein, mano Tô sentindo que não sei Também acho que vai dar um Papo de choro e arroz queimado Mas como vocês viram Esse aí fui eu E o Rafa Souto O Rafa Souto falando Que ia azedar a marmita Eu falando que não sei não Então, semana passada A gente já sabia Sobe a placa do eu Falou os Videntão, né? Os Videntão As mandinas Essa porra aqui Imaginava que pudesse Dar uma merda aí, né, moleque? Não sei, né? O Cuca não sei, né? Cuca não sei Cuca não sei Enfim, mano Esconderam as máscaras, né, mano? É, mano Eu não uso o marco Porque meu tio não permite Só pode usar a torturadora Pledges Fernandes Havaí E a vitória Porque eles vitórias É o momento agora Da gente ir pra hora Mais esperada Desse quadro O que a gente faz agora Nesse top 5? Top 5 Do YouTube brasileiro Vamos chamar aqui Nosso amigo Pedro Valefoto Salve de uma palma Uma palma, uma palma Vai 3, 2, 1 Lindo Obrigado, Léo Valeu, Léo Tá cooperando legal Tá por dentro do canal, Ferão Não falo mais dele Desculpa Então Caralho, Rafa Souto Ô, Léo Ô, eu quero um tempo Tá no desvânimo Dá desgraça Isso aqui tá me incomodando Ó, é o galeta ali Se eu fizer assim Pega ele, talvez? Vem cá Olha lá, ó Que desanimado, mano Dá um abraço Vem cá, dá lá São as escolhas Tá certo Não encosta em mim Que a gente vai ver Larga ele, larga ele Que pariu, mano Eu não tô vendo O que tá acontecendo As escolhas erradas ali, mano Mano, por favor Você é um menino bonito Inteligente Capaz Mano, eu já não sei Se sou eu ou é ele Ih, não arrega agora não Caralho Não peita não Arrombado Puxa o top 5 Vamos lá Top 5 Teenagers Brasileiras Top 5 Da TV Brasileira A minha primeira colocada Léo Sui Por favor Coloque uma foto Capricha na foto De marinolágico Por gentileza Por favor Nossa Uma palma Uma palma Todas Todas Univai Univai Bate palma também Puta que pariu Caralho É muito bonita Meu Deus Porra Gostosa pra caralho Ô Rafa Oi Você pensou na sua segunda colocada? Não Porque a minha segunda colocada Também é uma segunda colocada É de respeito Não, eu pensei Eu posso falar? Então vai, fala Marina Rui Barbosa Não é uma teenager Ah, ainda tá Ainda tá Ela é 9 e 5, tio 9 e 5 Tá com certeza Ele sabe Ela repetiu a segunda série Pô Olha, cara Pegou recuperação e biologia Caralho A teenager Desciso falar uma Fala, vai Olha a visita Camila Queiroz É Queiroz? Camila Queiroz Camila Queiroz Puta, que pariu Rosto bonito Até porque O que fez Com que a marca De Camila Queiroz Né Se valorizasse Que ela namorou O Teber Toledo Também Ah, eu pensei Que você ia falar Do vídeo Não, não É um belíssimo Guapo Bruna Grifal Mano Vocês vão ver A foto Da Bruna Grifal Vocês não Talvez não conheçam Só que a Bruna Grifal É um pedacinho De bad way carioca Tá entendendo É um mau caminho Daquele do Rio de Janeiro Mano do céu É um pedacinho De bad way carioca Bruna Grifal Geral procurando Os caras são uns punhetas Mão de lego Tudo mão de lego Mãozinha aqui Eu curti Eu curti Eu curti Eu curti A foto de 2002 E não tô Nenha aí Foda-se Excelente Isso aí Ó, tão ligando Acho que é ela Oi, brincadeira Podia Você não falou De uma ainda não Eu tinha falado Mas não posso Agora aqui Obrigado Eu tô pesquisando Aqui, vamos ver Aí já acabou A lista É, vai faltar só um Aí não O Gaeta Tá procurando? Boa Paralha Fizeram uma lista de risco É que Gaeta Ele estudou no Ark Também Que tem várias teenagers Não é verdade, Gaeta? O Gaeta faz FAP Que tem o que? Várias teenagers Também A Sasha está uma Fucking delicious Puta que o pariu Mano Ah, velho Eu vou chutar A cabeça do Dunga Quase foi no vidro Porra Caralho Muito obrigado Eu vou dar o nome aqui O Leandro que é casado E realmente A Sasha está Uma delícia Eu vou fazer o que? Com a filha da Xuxa Porra, não dá Mano Deixa eu fazer uma pergunta Deixa eu fazer uma pergunta Sobre essas duas listas Que a gente fez As ninpetas Porque é muito da hora Ela tem um momento de transição A ninpeta que foi mãe Ela já sobe para outra categoria Automata é Caralho Flirt Mas da Então mano É isso? Matamos a cinco? Quer dizer, não matamos nenhuma Na verdade Mas Gostaríamos Gostaríamos Mas Ele está demais É por ele É porque a cota de solteiros Aqui Eu posso falar Eu posso falar Vocês me empolguem Eu falo Rapaziada Chegamos aí Mano Essa maravilha De cinco teenagers Espero que vocês tenham gostado Também Não só disso Mas também do vídeo Então mano Eu vou falar aqui rapidamente Para vocês já deixar o seu like Nessa porra Nesse vídeo aqui Deixe seus comentários Faltou alguém aí Vocês que estão Mão de lego do caralho Sabe de outras teenagers Vocês me falem E Mais importante ainda É a porra do Pedro Vale Que veio aqui Visitar a gente em São Paulo Que ele é um mineirinho Lá de BH E eu quero que você fale Suas redes sociais aí E rapidamente Sobre o seu canal de YouTube Que você dê uma segurada Qual foi? Então velho Que que rola Eu tinha dado a segurada Mas ontem A partir daquele evento Maravilhoso Lindo Vocês me levaram Hashtag Baixa na Central É eu falei Essa é a vida que eu quero Para mim Estou de volta Mas é que Melhor aí também A vida dos caras aqui Cadê a porra da plaquinha? 100k mano Tá chegando Porra mano Compartilha essa merda aí Galera Vamos motivar Assiste o vídeo Não deixa Não Pior Não precisa nem pagar Então ativa a notificação Que é o mais importante E é que Para me seguir É tudo Pedro Vale Foto Vai estar aqui embaixo Vai estar aqui embaixo No Tinder Ele não está mais Porque ele casou agora E outra coisa aqui E outra coisa aqui Mano É muito importante Vocês Clicam no sininho Que tem do lado Você já se inscrever Vai estar inscrito Clica do lado Ali que tem o sininho Você vai receber Todas as notificações Para assistir o nosso rap Ele troca de câmera Ele é todo moderno Não é modernão É isso aí rapaziada Posso abacalhar Posso abacalhar Fazer assim ó Siga o posto Meninos Lá nas redes sociais Aliás mano Tem a paradinha aí Do desafio Não chegou em mil likes A paradinha Não chegou em mil likes Então eu não cumpri a aposta Na minha opinião Na minha opinião Tinha que votar A ser 500 likes Ah pode ser Então vai 500 likes No próximo vídeo Para quem está achando Que é barela Eu não estava aqui Aqui ó O buraco Não o buraco está aqui O buraco Ó gente O buraco do rapa Valeu Tchau Já está ficando chato Valeu Tchau Tamo junto Pedro Vá Tchau 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 Obrigado.